No dia 10 de maio, após mais de um ano sem aulas presenciais, os estudantes da rede municipal de Pato Branco retornaram às salas de aula, de forma presencial e escalonada. Duas semanas depois, as aulas foram suspensas, por conta do número expressivo de casos confirmados e suspeitos de covid-19 no município. 12 de julho iniciaram as férias escolares e amanhã, dia 21, acontece o retorno às aulas e de forma presencial. A secretária municipal de educação explica que a decisão de mandar ou não os filhos para as instituições de ensino continua sendo dos pais. No momento, na última pesquisa que nós fizemos, 40% dos pais vão trazer os filhos para as escolas, os outros ainda vão permanecer no formato remoto. A gente lembra que essa modalidade de presencial é só para os pais que autorizarem, vocês vão continuar com as atividades online também para as crianças que decidirem ficar em casa? Isso, as crianças que ficarão em casa continuarão recebendo as atividades. O retorno presencial é apenas para estudantes de 4 e 5 anos do ensino infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E esse retorno traz uma novidade, a implementação de materiais didáticos do sistema positivo, que foram adquiridos pela administração municipal. Esse material tem a plataforma de ensino, onde os pais vão poder acessar com videoaulas e também o professor vai conseguir atender os alunos online. A secretária falou sobre os protocolos de segurança para esse retorno presencial. O distanciamento, o uso de máscara é obrigatório, o uso de álcool em gel, terão os tapetes sanitizados na entrada das escolas, a feridor de temperatura, entre outros.